Tia. Oi. Tia. Oi. Tia, olha que besteira que eu fiz. Eu não te ouvi, falhou. Essa é a última line? É, aham. Tia, olha que eu fiz. Tia. Tia. Oi, oi. Algumas pessoas falam, sabe, eu não sou louca, mas olha o que eu fiz. Parece óleo. Olha aqui, ficou assim. O que é isso? Tia. Sabe de onde? Ah? Receita, tia. Eu vou te passar a receita. Eu vou comprar. Tia. Tia, a frase é, o cavalo puxa a carroça? Isso, o cavalo puxa a carroça. Agora nós vamos... Eu vou te passar a receita. Peraí. Agora vai ser a frase 5, né? É a última, né, Tia? Peraí, né? Tá na 4. A frase é, mamãe comprou uma raça. Tia. Ô, mamãe, cala a boca. Tia, tiozinho, é? Tia. Mamãe comprou uma maçã. Tia. É com tio. Maçã é com tio. Ponto final Presta atenção Na hora de escrever Comprou um Comprou um Mamãe Olha, fala atrás de novo Tia Tia Reperto de novo Vou repetir, mas vocês não deixam Mamãe Comprou Uma maçã Maçã É com tio Não tem N no final Nem M Ô tia Oi Sabe de uma coisa? Ah Essa Vai a tia Não sei Mamãe Comprou Uma maçã Maia É que o sinto agudo Maçã Pentil Tia Oi, Alícia É Eu posso te falar aquela receitinha? Não, agora não Vou passar pra próxima frase Eu já sou folha de novo Pera tia, eu não terminei Então termina e me fala Sofia, quando você terminar Me fala Eu já sou folha de novo Agora vai ser a seis Pronto? Sofia, Faria, pronto? Peraí, Sofia, Faria, terminou? Então vamos lá Frase seis Ó, a frase é Papai trabalha na empresa Ponto final Repete de novo Papai trabalha na empresa Vou repetir Papai trabalha na empresa Ponto final Empresa é tudo junto, tia? Empresa é tudo junto? Empresa é junto É uma palavra só Gente, eu não vou falar Como é que escreve Papai trabalha na empresa Ponto final Oi, Tia Oi, Vila Hoje não vai ser livre De novo? Não Uai, Tia Nesse dia só foi agora Essa semana é Porque os livros estão comigo Para me corrigir Pronto? Ou quer que eu repito de novo? Papai trabalha na empresa Ponto final Ponto final A próxima frase Tia Essa é a última? Não Sofia Não fala assim Senão a gente vai ter que escrever Se vocês não parar de conversar Gente, se vocês não parar de conversar Eu não consigo ouvir Para falar para vocês Não gosto de ficar chamando atenção Mas vocês me escutam Vamos lá de novo Ó, a frase é Fiquei doente E fui E fui Para o hospital Vou repetir Fiquei Vitor, por que você não está escrevendo? Fiquei Doente E fui E fui Para o hospital Fiquei doente E fui Para o hospital Ponto final Vou repetir novamente Fiquei doente Fiquei doente E fui Para o hospital Ponto final Fiquei doente Fiquei doente E fui E fui Para o hospital Uma pergunta De hospital Tudo junto O osso Uma palavra só Hospital Fiquei doente E fui Para o hospital Ponto final Vou passar Vou passar Para a próxima Fiquei doente E fui Para o hospital Pronto Sofia Sofia Pronto Terminado Não E agora Pronto 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 Guilherme Filipe Ontem vocês Assistiram A aula Pronto Hein Luiz Guilherme Filipe Ontem vocês Assistiram A aula É que a gente Não foi na aula Porque a gente Tinha que Tornar os negócios Para poder levar A luz Só que Quer dizer A gente ia levar A luz Só que não deu tempo Ontem Para vocês Porque vocês Entram tarde Aí eu pensei Não vou colocar não Porque vai que ele entra Então ontem Vocês não assistiram Né? Não A próxima frase Deixa eu fazer oito A próxima frase é Eu tenho um lindo cachorro Ponto final Eu tenho um lindo cachorro Ponto final Eu tenho um lindo cachorro É a frase oito Tia Eu tenho um lindo cachorro Peraí que eu vou olhar Alice É Eu tenho um lindo cachorro Ponto final Posso passar para a próxima? Não Tia Pode passar Para a próxima Eu ainda não terminei Yasmin Ô tia O ditado Que tem que levar Para a escola Ou não? Ô tia Não passa Só no dia Que vocês Forem buscar As atividades Tá Então vou Quando for Pegar os cadernos Livros Eu levo Tá Pronto Vou passar Para a frase nove Pode passar O nome da minha tia É Renata Ponto final Vou repetir O nome O nome Da minha tia O nome da minha tia É Renata Ponto final Juan Juan Já escreveu? Eu não tenho a folha Mas por que você não pediu Sua irmã? Hoje ela tá aí Eu não sou também Ah sou O nome Da minha tia É Renata Ponto final Tia Tia É tia ou filha? Tia 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 O nome Da minha Tia Oi gente É pra levar Que ele está De ontem também? É Tá O nome Da minha tia E da minha tia É Renata Ponto final Posso passar Para a próxima? Pode Pode Ô tia Ó a frase é Fui ao cinema E comi pipoca Tia Tia Cimрем Cinema é junto Cinema é junto Cê fala Ao Ou Cê fala Ao Ou Ou Ao 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 Fui Ao Cinema E Comi Pipoca Tia Essa é a última? Fui ao cinema e comi pipoca. E comi o que é, tia? Pipoca. Fui ao cinema e comi pipoca. Pipoca. Ponto final. Yasmin. Pronto? O que é isso, tia? É uma historinha que eu vou passar agora. Todo mundo terminou? Já, já falta 10? Sim. Agora, como nós estamos em qual estação mesmo? Primavera. Primavera. Eu vou tentar colocar uma historinha aqui pra vocês. Chiuminha, chiuminha. Hã? Os bichinhos do jardim. Posso colocar? Pode. Pode. Obrigada, obrigada. Peraí, gente. Meu celular tá tocando aqui. É só da aula, da minha aula, e ele começa a tocar. Peraí, gente. Peraí, gente. Peraí, gente. Me fala se vocês estão conseguindo ouvir. Peraí. Peraí. Deu pra ouvir? Não. 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 Ô, tia, põe aquela que depois eu ouvi. Não, a mesma não. Eu queria essa daqui, mas não dá pra ouvir. Tia, faltou um minuto. Não, não. Dez minutos pra acabar. Essa aqui não dá pra ouvir. Ah, não, gente. Mas essas meninas hoje... Tia. Eu quero que vocês só me respondam. Eu vou pôr a história aqui e vocês vão me falar se tá ouvindo ou não. Só isso. Não dá pra ouvir. Porque eu não tô conseguindo essa barulheira. Vou colocar e vocês me falam. Eu vou pôr no pauso depois. Deu pra ouvir ou não? Não. Não. Só um pouco. Só um pouco. Não, nem um pouco. Tá assim, ó, tia. Deu pra ouvir. Então, eu não vou colocar. Ô, tia. Sabe a gente que você colocou ontem? Por que você não coloca aí? Não, porque vocês já viram aquele. Mas eu não vi. Então, eu não vou colocar esse. Deixa só eu... Tia, coloca o que a senhora pôs ontem pra quem não assistiu ontem. Eu não vi, tia. Tô curiosa agora. Eu também. Eu já coloquei ontem. Tia, agora até eu procurar ele aqui de novo. Não dá. Tia, vou colocar esse daqui e ver se vocês vão ouvir. Só que esse daqui é sobre metade, dobro e multiplicação. Não é historinha. Porque a da historinha vocês não estão conseguindo ouvir. Todas que eu coloco aqui vocês não conseguem ouvir. Deixa eu ver. Vocês não viram? Só um pouquinho. Eu tirei a historinha. Vou colocar essa onda da primavera aqui, mas eu acho que... Primavera! 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 Já não escuta, né? Ainda grita aí que vai escutar bem. Eu escutei. Não quer nem carregar esse daqui? Oi, mas... Eu tinha gostado dessa. Ô, tia, cada... Cada... Que a senhora põe e tem um problema. Ou não escuta, ou não dá pra ver, O que é que a senhora põe? O que é que a senhora põe? A senhora põe o jardim, É o jardim mais lindo daquele lugar. Uma manhã de uma feira, O sol chegou resplandecente E alegremente falou Bom dia, lindas flores. E elas responderam gentilmente Bom dia, amigo sol. Neste lindo jardim Moraram vários bichinhos E eles falaram juntos Tia, eu tô escutando um pouco. Não dá não, né? Dá. Tá escutando um pouco. Dá. Bom dia, queridas flores. Tia, bom dia, Sol. Hã? Tia, dá pra escutar ela falando. Nesse jardim existia vários bichos. Bom dia, Sol. Bom dia, queridas flores. O dia do céu pra sair de chuva barata. Foi logo dizendo. Bom dia, amigas. Como o dia está maravilhoso. Realmente, amiga, principalmente foi o sol tão belo. Enquanto conversavam alegremente, receberam a chegada de um bichinho diferente. Olá, falou Zezé. Olá, quem é você? Perguntou Ana, a Jô. Eu sou Zezé. Um vagalome. Zezé se apresentou, falou de onde vinha e depois buscou seus amigos. Os amigos de Zezé eram como ele. E logo fizeram amizade com todos. E foi aquela alegria no jardim. Gostias se passaram e sempre era aquela festa daquele belo e maravilhoso jardim. Ela mexia trabalhando e vivendo do seu jeito. Uma alegria no jardim. Está cada dia mais lindo, né, amigas? Falou a jovem. Verdade. Mas isso foi o que eu não sabia. E eu me vi, amor, porém. Porém, quando a noite chegava, todos se recolhiam para dormir. Já disse, todos não, pois os vagalumes ficavam lá, brilhando sem parar. Passou um dia e tudo bem. Mais outro, tudo bem. Mas depois de alguns dias, as informações começaram. Desse jeito, não dá para dormir. Não dá, não dá, não consigo dormir com a estivista pista, sem fim. Falou a minha jovem. É mesmo. Até parece que o Natal chegou, completou o pedido. O que eles não perceberam é que Zezé e seus amigos morreram tudo e ficaram muito tristes, muito chateados. No outro dia, o sol não apareceu e os amigos meio sonolentos trabalharam meio tristes e até mesmo desanimados. Como o sol não apareceu, o vento estava bem forte, dificultando o trabalho e se tornando um perigo para os bichinhos do diante. De repente, muito preocupado, ele enxergou o vento. Alguém viu a minha? Ah, deve estar pensando no momento em que o sol não apareceu. Ele ficou muito apreensivo, muito preocupado com o seu amigo. Quando a noite chegou, a lua não apareceu. A noite estava muito escuro. Pessoal, a Aninha sumiu. A Aninha sumiu mesmo. O que vamos fazer? completou Bibi a morrer. E Zezé também sumiu. E seus amigos também sumiram. Nossa! O que vamos fazer? Completou Cíndia a ver. Será que eles foram devorados por um monstro sapo? Falou Rana Árabe. E foi aquele desespero no jardim. Calma, pessoal. Nós vamos encontrá-los. Falou Bibi, tentando acalmar os amigos. Mas como? Nessa escuridão. O que vamos fazer? Perguntou Larissa a Aninha. E, em repente, eles ouviram o barulho e ficaram muito assustados. Será o sapo? Será o sapo devorador de insetos? O que vamos fazer agora? Pensaram os insetos. E tremendo de medo, eles viram Zezé e seus amigos saírem do meio das flores. Boa noite, amigos. Por que estão tão assustados? Perguntou Zezé. Que assustos, Zezé. Você nos deu. Pensamos que era um monstro. Falou Rana Árabe. Aninha sumiu. E precisamos encontrá-la. Se ainda estiver viva, disse Bibi. Nós ajudaremos. Com a nossa luz, procuraremos em todos os lugares. E, assim, se dividiram por todo o jardim, junto com os padalões, para procurarem. Procuram daqui, procuram de lá, procuram por todo o jardim. Em cada florzinha, em cada folhinha, era grande a expectativa dos bichinhos ao procurarem cuidadosamente por Aninha. Muito tempo se passou e nada de encontrar, Aninha. O coração deles já estava batendo tão forte. Eles estavam tão preocupados. Alguns já estavam até chorando. Passado algum tempo, no meio das focinhas, no meio das folhinhas, Zezé, da pessoa Aninha, que era de China, parecendo bom. Ele se aproximou de Fagari, com o coração batendo, batendo, batendo muito forte. E com muito carinho, tocou nela, para ver se ainda estava viva. Zezé jogou sua luz sobre Aninha, e, de repente, ela abriu os olhinhos e disse, o que aconteceu pessoal? Onde estou? Eles a resgataram e cuidaram dela até que ficasse boa. Depois que melhorou, Aninha contou o que ia acontecer aos seus amigos. O vento sobrou muito forte e me carregou. Então, batia a cabeça na pedra e não vi mais nada. Então, muito envergonhada e, arrependida, olhou para Zezé e disse, Zezé, você me perdoa? Vocês, seus amigos, salvaram minha vida. Eu descobri que vocês são muito importantes para nós. É verdade, Zezé. Nos perdoem, por favor. O vento que vem e camomorra. Nós perdoamos vocês. Falaram sua luz. Que tal fazermos uma festa para comemorarmos? Que tal fazermos uma festa bem linda, bem linda? Disse Cid, a abelha. Legal, 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 legal. E assim, foi aquele alvoroço, uma festa sem igual, com luzes por todo o lado e muita, muita, muita comilança. Assim, os bichinhos do jardim aprenderam a aceitar Zezé e seus amigos. Passaram a viver juntos e felizes, respeitando as diferenças de todos. Tia, Deus me livre, quase que eu chorei. Peraí, gente, se só eu tentar pausar, até eu engasguei. E aí, gente, o que vocês entenderam dessa história? que ela é muito importante. Muita coisa. Da importância da amizade. Da importância da amizade, né? E a gente deve o quê? Vamos ver. Respeitar. Respeitar. as outras pessoas. As outras pessoas. Respeitar as diferenças. As diferenças. Porque eles viviam super bem até chegar aos vagalumes, não foi? Fiz com amizade, mas depois o quê? Tava piscando Tava piscando demais, né? Aí eles não estavam conseguindo dormir. Aí eles brigaram um pouquinho. Aí deu confusão. Eles falaram mal deles, né? Pelas costas. Foi. E eles acabaram movidos. Ficaram felizes. Foi? Não ficaram. Ficaram felizes? Não. Não. Ficaram felizes. Ficaram chateados, né? Mas vocês gostaram da história? Sim. 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 Eu não gostei. Eu amei. Aí depois eu vou colocar uma outra. Olha aqui. Sim. Agora eu vou colocar na aula. Eu não gostei. Eu não gostei. Agora é conteúdo. Não é historinha, não. Vamos ver se vai dar tempo. Para tirar as dúvidas. É isso que eu já adoro. para lembrar. Para lembrar. Metade. Como que eu acho a metade do mundo? Como que eu acho É isso que eu já adoro. É isso que eu já adoro, amor? Como que é para descobrir a metade do mundo? A metade do mundo é como? Sei. Não. Metade do mundo. Eu não gostaria. Ó, por exemplo. Vamos dividir aqui. A metade do mundo é como você para fazer. Ó, por exemplo. Dividir em três. Três? Por que em três? Dividir em duas partes. Eu tenho aqui. Mas a gente já adoro. Eu tenho um piui. Eu tenho um piui. Eu tenho... Tenha. Dizem que me atrasando de todo mundo. Não dá para... Doutora Daniela. Puts, eu tenho um piui. Eu quero a metade dele. O que eu vou fazer? Recorde. Dividir em duas partes. Daniela, pode falar um negócio? Eu vou dividir. Nela, pode falar um negócio. Eu vou dividir. Em quantas partes? Umas. Duas. Duas. Não. Então, para achar. Pera dela. Pode falar. Pode falar um negócio. Você quer dividir em três, tia? Peraí. Eu não vi uma professora do segundo ano. Então, eu não estou levando com a senhora. Hã? Eu nunca vi uma professora... Eu nunca vi uma professora do segundo ano tão legal com a senhora, porque seria muito mais legal. Mais legal que a professora do primeiro ano. Hã? Agora ia ver. Hã? Muito mais. Então, para eu achar a metade, eu vou dividir em... Dois. Dois. Agora, o dobro. Como que eu acho o dobro? Deixa eu tocar... Eu vou fazer o que para achar o dobro. Um. Não. Multiplicar. O dobro é multiplicar com... Dois. Então, quantas vezes o número? Quatro. Não. Ok. Multiplicar o número com... Dois. Dois. Multiplicar por... Dois. 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 Então, vamos ver o vídeo. Para vocês lembrarem. Descensão mais. Ai, tia. Nossa senhora. Quase. Escuta. Tia, não dá para ouvir. Dá para ouvir. Está abaixo. Ó. Líder de hoje é sobre... Sim, vamos lá, o que é tarde da laranja? Além da laranja, o meu, também, bastante fofo. Não vou lá, não vou lá. Acertar, boa boa. Mas, o que é dobro? Dobro, com duas vezes, um número. Bebe? Sim, mas é. Você vai querer multiplicar números. Olha que legal. Você vai ficar em todos os barcos, o que é dobro? Não tem direito a ser um milhão. Aqui, tem dois milhão. O ponto de um é dois. 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 O ponto de dois é igual a quatro. O ponto de um é dois. O ponto de um é dois. O ponto de um é dois. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Entenderam ou não? Tchau, Tia. Entendemos. Nossa, falando Tia. Mas não é possível. Entendemos. Yasmin, você não entendeu? É, né? Olha, os seus colegas vão responder, então. Como que eu acho o dobro de um número? O dobro. Dividindo em dois. Multiplico por dois. Multiplico por dois. Por exemplo, o número três. Qual que é o dobro de três? Eu vou pegar o três. Dois vezes quanto? Dois vezes dois. E vai dar quanto? Dois. Seis. 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 Duas vezes três. Seis. Então, eu multiplico o número por dois. Agora, como que eu acho a metade? Dividindo? Dividindo por dois. Por dois. Então, qual que é a metade de quatro? Dois. Dois por quatro. Dividindo por dois. Exatamente. Assim. Ó, quatro. Dividindo por dois. Não pode ter nada. Dois. Muito bem, Brian. Então, divisão. O que é a metade? Multiplicação. Dois. Tia, a aula vai cair. Vai. Então, até amanhã. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Amanhã é cedo oito e meia. Amanhã tem resforço, né? Amanhã nove horas. Até amanhã. Amanhã. Amanhã é cedo. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Deixa eu te... Deixa eu te... Deixa eu te ativar aqui pra me falar. Essas meninas, que o vermelho, conversam bastante à tarde. Menos a Sofia Mariana, que quase não conversa. Mas o trio Parada Dura, Sofia, Alicia e Yasmin, conversa bastante hoje de tarde, de noite, pra fazer silêncio amanhã, tá? Beijos, pessoinhas! Tchau! Fintesse!